Brincar é palavra de ordem para esses pequenos. Aqui eles aproveitam bastante. Tudo é festa e alegria. A criatividade não tem limites. Durante o período das férias, a Casa Arte e Cultura realiza várias oficinas para as crianças com idade entre 3 e 8 anos. Então tem uma chegada que é mais livre, né? Eles escolhem os cantinhos que eles querem brincar, enfim. E depois tem as atividades mais direcionadas. Eles são divididos por idade, participam de oficinas, depois acontece uma troca. E tem um momento também que todos estão juntos. O piquenique na hora do lanche, que é super apreciado também. Então durante o dia eles estão direcionados em atividades que além de serem cuidados, que é a nossa intenção, que eles também participem de um projeto artístico, pedagógico, pensado para essa idade. Durante essa oficina, que teve a música como tema, eles aproveitaram bastante. Ao som do ritmo animado, todos saíram do chão. Pula pra cá, pula pra frente, pula pra trás. Além das oficinas e brincadeiras, os pequenos participaram de apresentações no final do dia. Alunos da casa tocaram violão e até guitarra. É muito legal. Eu aprendi a tocar, eu comecei com violão com 5 anos. E dos 8, eu comecei a gostar de guitarra e comecei a tocar. A gente vai aprendendo, aí depois, quando a gente aprende, a gente ensaia pelo último dia. Aí quando a gente apresenta, aí depois a gente pode apresentar outras vezes. Aí a gente continua depois de apresentar, a gente continua tocando. Eu acho muito legal, principalmente o ritmo, o som que a gente faz. É muito legal e divertido também. Trabalhar a musicalidade pode contribuir de forma positiva para o aprendizado das crianças. É o que explica o músico infantil que participou da oficina. Então como a música, ela trabalha toda a parte cerebral, não só de um lado, mas todos os lados, então a fala, a audição, a memória, a atenção, concentração e N de habilidades, as crianças desenvolvem brincando. Isso é o fantástico da música. E se elas gostaram da tarde animada, a resposta está na ponta da língua. Muito boa. Eu acho divertida, legal. Música tem melodia. E boa também. Nossa, muito legal. Gostando muito de participar hoje. Música 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 Música